Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Olha aí, estamos de volta, dessa vez é com o review do Moto Z, vamos dizer assim, o aparelho topo de linha da Motorola, ele que veio para chegar, chegou para substituir o Moto X, pelo menos por enquanto, e ele tem o grande diferencial aí de ter os snaps, que são, vamos dizer assim, capinhas que você pode acrescentar na parte traseira do aparelho e tirar algumas funções extras. No caso, para começar, vamos falar um pouquinho do Moto Z, o aparelho que chegou aí no mercado faz o que, pelo menos agora, está desimbarcando nas lojas, mas já foi apresentado pelo menos há um ou dois meses no Brasil. No caso, ele tem uma tela de 5.5 polegadas, é Quad HD com 1440 de pixel por polegada, nós temos aí 64 GB de memória, 4 GB de RAM, ele vem com processador também Qualcomm Snapdragon 820, ele também tem um design completamente diferenciado aí, pelo menos que a gente consegue acompanhar, porque ele é, vou só apagar um pouquinho aqui, ele é todo, vamos dizer assim, reflexivo, ele é bem bonito visualmente, e ele tem um design bem fino aqui, ele é um aparelho muito fino, se vocês puderem conferir em uma loja, poder pegá-lo nas mãos, você vai ver que é um aparelho muito fino, e ele também é bem largo, então você vai ter algumas diferenças aí quanto à concorrência. Bom, aqui ele tem os conectores para conectar as capinhas, na parte traseira, ele tem uma câmera, vamos dizer assim, protuberante, mas assim, lembre-se, a capinha traseira, na hora que você acopla na traseira, a câmera passa a não ser tão protuberante assim, acaba escondendo um pouco mais a câmera, mas se você for utilizá-la dessa forma, você vai perceber que ela é bem protuberante, e se você ficar pondo ela na mesa, eu acho que em algum momento você vai acabar riscando a sua câmera, apesar de que a Motorola disse que não, que eles fizeram vários testes inteiros, e que ninguém chegou à conclusão de que riscava, mas tome cuidado porque ela vai ficar realmente em contato com qualquer superfície que você for colocar o aparelho na mesa ou em algum outro lugar. Bom, aqui a gente não tem nada nessa lateral, na parte de cima aqui nós temos a entrada para o chip da operadora, botões de volume mais, volume menos, o botão power, que ele tem um design diferente para você conseguir saber, de repente no escuro, qual é o botão que você está apertando, na frente nós temos a câmera, a câmera frontal, temos flash para selfie, abaixo nós temos aqui o leitor de impressão digital, que é bem rápido, digo para vocês que é bem rápido, funciona muito bem, e dois alto-falantes aqui na frente. Abaixo, como vocês já sabem, novos modelos estão todos vindo, com o tipo C, que é o novo conector aí. Para quem tem dúvida, quem não viu ainda o unboxing que eu fiz no outro vídeo, ele vem com o adaptador para fone de ouvido, então se você ainda tiver o plug antigo no seu fone de ouvido, basta usar o adaptador que ele funciona numa boa. Bom, vamos mostrando aqui, que acho que o mais diferencial dele, desse aparelho aqui, é o, são os snaps, são os, vamos dizer assim, as capinhas modulares que você pode acrescentar no aparelho. Bom, nós temos aqui, deixa eu pegar, primeiramente, a capinha de bateria, que vocês já, que foi o que eu falei no outro vídeo. Se você for, provavelmente, comprar um Moto Z e você tiver em dúvida de qual capinha você comprar, eu digo para vocês. O diferencial dele, por ser um aparelho muito fino, ele tem uma bateria que realmente, vamos dizer assim, fino e tela grande, então 5.5 polegadas, então ele tem um consumo bem alto de bateria. Então, se você estiver pensando em qual capinha você vai comprar de primeira mão, você fala, ah, vou sair da loja já com uma capinha. Compre a Power Pack, porque você vai precisar de bateria extra para o Moto Z. Por mais para você poder ficar o dia inteiro fora de casa, poder fazer qualquer coisa, vale muito a pena você ter essa reserva de energia aqui. E no caso, acho que o diferencial, acho que é diferente até da concorrência aí, a gente viu algumas outras marcas que tiravam a bateria por baixo e tal, No Moto Z você não precisa desligar o aparelho, você não precisa fazer nada, você não precisa ativar em configurações ou fazer qualquer outro tipo de coisa. Basta chegar aqui na traseira do Moto Z, encaixar a capinha e ele automaticamente já reconhece que você colocou a capinha aqui extra de bateria, dá um entendi aqui e pronto. Olha lá, já diz aqui que a Power Pack já está recarregando a bateria do aparelho aqui e no caso, você tem uma reserva extra de energia, você já consegue durar aí possivelmente mais de um dia de carga no seu celular. Então, vale muito a pena você ter esse complemento no seu Moto Z. Bom, além da capinha de bateria, a Motorola também forneceu para a gente aqui a capinha de projetor, que vamos dizer assim, você está querendo fazer uma... está dentro de casa, você está sem TV, mas você quer mostrar, de repente, algum vídeo para uns amigos, quer mostrar isso de uma forma mais cômoda, de repente, passar o vídeo para a TV, a Motorola fornece essa capinha aqui, que é a capinha de projetor. Ele tem uma lente de retroprojetor mesmo, né? E a Motorola promete que essa luz aqui tem a mesma durabilidade de um projetor daqueles grandes mesmo. Então, você vai ter... ela é, de repente, bem mais cara, bem mais cara do que a bateria, mas se você tem essa necessidade de querer exibir, de repente, na parede ou exibir no teto, você consegue dividir e compartilhar em momentos com a família ou mostrar fotos e tudo mais de uma forma bem mais fácil. E assim como o snap de bateria, também, esse aqui basta encaixar na traseira do Moto Z, que ele já vai reconhecer que você colocou o Moto Snap. Eu só não tenho ideia se está com... ah, está aqui. Porque eu cheguei a testar e eu esqueci na hora de gravar esse vídeo aqui de ver se todas as capinhas estavam com baterias. Bom, no caso aqui a gente segue o... o guia, né? De você poder entender como é que funciona, os passo a passo. Aqui permitir que o app tenha acesso aqui ao conteúdo do seu celular, né? Vou permitir, vou dar o entendimento. Vocês podem ver que passo a passo segue em frente aqui, não tem... não tem muita dificuldade com isso. No caso do Moto Projetor, você tem algumas... você tem duas coisas aqui. Você tem um botão de ligar aqui e você tem um outro botão de ligar no lado direito. E aqui você tem uma... para você poder refinar a imagem na parede, você consegue ajustar através desse outro botão, que na verdade você gira ele. No caso aqui eu vou ligar a luz. Bom, ainda está com luz. Vou tomar cuidado aqui com o meu olho, né? Porque é uma luz muito forte. E você consegue projetar. Eu não vou conseguir projetar alguma coisa aqui, porque é uma cortina. Mas você já pode ter uma ideia do que que é. Até porque eu estou com a luz também ligada aqui no... Aqui na mesa, para poder fazer o review. Mas fica por conta. Vou até desligar aqui. E mostrar para vocês... Bom, eu desliguei. Como é que você consegue colocar isso aqui na mesa. E de forma que você consiga passar isso, de repente, para algum local. Você faz o encaixe, como eu mostrei. Você tem a base. Fazer uma... Não deveria fazer isso, porque eu estou tirando da base aqui. Estou tirando a minha câmera. E colocando de forma a ficar toda tremida. Mas é a única forma de mostrar para vocês como é que a gente programa aqui o sistema de projetor. Você tem a base que você consegue ajustar a altura. E a partir do momento que ele começa a fazer o espelho da tela, você consegue comandar através de toda a projeção, através da tela do aparelho mesmo. Então, a partir daqui, você consegue escolher o que você quer projetar na tela da TV. Na tela da TV não. Pode ser, de repente, na parede ou no teto, alguma coisa. Você consegue fazer a projeção. E você comandando tudo pela tela do próprio aparelho. E como eu falei, você ajusta a altura. E o mais legal, acho que é o mais... Eu não vou conseguir demonstrar aqui também. Mas você colocando a projeção em algum local e que você, de repente, não fique tão legal. Ele mesmo se ajusta, tá? Para você ter aquele quadrado correto na tela, ele mesmo começa a se ajustar, de repente, regular qual é a posição que tem que ficar a luz. Então, você não vai ter tanta dificuldade assim para conseguir encontrar qual é o local correto aqui para que o negócio fique corretamente na parede. Então, você já tem esse auto ajuste aí diretamente no snap. Ele já faz isso para você. Mas, assim, é um snap difícil de você utilizar no dia a dia. É mais, de repente, uma apresentação, quer mostrar alguma foto para um amigo, familiar. Então, você vai ter aí uma forma bem fácil de mostrar. Ao mesmo tempo que ele tem uma bateria interna do próprio snap. Então, ele não vai consumir a bateria do celular. Ele vai consumir, se for, a partir do momento que acaba a bateria do snap. Então, vale a pena você tomar bastante cuidado aí na hora de você gastar energia. Tomar cuidado para você não ficar sem nenhum tipo de bateria ou ficar sem celular depois de utilizar o projetor. Eu acho que diferente das outras capinhas, até vou mostrar a capinha depois simples, de última coisa, que ela não tem esse tipo de arranque aqui para você conseguir tirar a capinha de forma mais fácil. Mas, acaba dificultando um pouco que você tem que encaixar a unha mesmo entre a capinha e o celular. E vale lembrar também, como eu falei no vídeo de unboxing, essa capinha é toda de imã. Então, ela fixa de forma muito forte no aparelho. Então, você tem alguma dificuldade para você conseguir encaixar até mesmo a unha entre o aparelho e a capinha, porque ele fica muito acoplado de forma muito inteira. Mas, assim, de forma... Vamos dizer assim, não tem aquelas falhas, né? De que você olha ao redor do aparelho e você acaba encontrando e fala, Pô, a capinha não está bem encaixada. Esse aqui não, esse aqui ele fica completamente sem vínculo. Não tem... É muito difícil de você conseguir encontrar algum tipo de produção problemática, ou algum vinco, alguma coisa. Não é bem encaixado. E nessas capinhas mais funcionais, vamos dizer assim, você tem esse encaixe aqui, para você poder encaixar o dedo. E tirar a capinha. E, assim, da mesma forma que você coloca a capinha, você tira, o aparelho já automaticamente, ele apresenta uma vibração, que ele já entende que você tirou a capinha. Então, ele... Se ele está com alguma configuração, ele vai e já remove automaticamente. Então, basta fazer isso. É bem simples, bem intuitivo. Você não tem muita dificuldade, não tem... Não precisa desligar, você não precisa reiniciar o aparelho, não precisa fazer nada. E nós temos, para finalizar, Temos a capinha de áudio, que... Essa aqui eu vou tentar demonstrar para vocês. Antes de encaixar, eu vou mostrar o áudio original do aparelho, e depois com a capinha da JBL. Bom, vou mostrar aqui, eu fiz um videozinho rápido, mostrando mais ou menos o áudio original do aparelho. Eu acho que na câmera vocês vão acabar notando do poder de áudio da outra. Bom, esse aqui foi o áudio. Não sei se na câmera vocês conseguem notar, é um áudio bem simples. É um som bom, o aparelho já tem um som bom, mas no momento que você coloca esse upgrade de áudio aqui da JBL, o áudio fica completamente diferente. Espero que na câmera vocês consigam notar o som parrudo que acaba ficando. O resultado final desse tipo de capinha, vamos dizer assim, funcional aí, que encaixa um pouquinho de recursos a mais. Bom, assim como as outras, você tem esse passo a passo aqui, para mais ou menos uma demonstração do que pode, de como é que funciona, como é que você tira proveito do snap no aparelho. Já mostrou, como vocês viram, mostrou a bateria ali, está com 68%. E vamos testar aqui o áudio, agora a partir com a JBL engaixada na traseira. Bom, para mim aqui tem uma diferença gritante, uma diferença enorme, você acaba... Ele não executa essas caixinhas da frente mais de som de áudio, mas o som traseiro passa a ser absurdo, porque você tem duas caixas de som aqui que passam a ser... são bem maiores, bem mais... uma potência completamente diferente, então você tem um áudio completamente diferente. Mas se você quer, como eu falei, você tem uma disponibilidade de poder fazer algo diferente com o aparelho, ao mesmo tempo que basta encaixar na traseira, que ele já passa a funcionar. Se você está escutando o Spotify, acho que é mais interessante ainda, eu só não vou utilizar o Spotify aqui, porque de repente pode ter algum copyright aí de música e tal, e depois vai ser meu vídeo, vai ser removido. Mas no caso, se você está escutando alguma música e você encaixa a capinha, automaticamente ele já ativa o áudio do snap. Então você não tem aquela coisa também de... Ah, preciso dar play novamente na música, preciso entrar e abrir o aplicativo novamente, não tem nada disso. Basta encaixar o snap na parte traseira e o Moto Z já reconhece, já passa a utilizar esse software, esse hardware adicional aqui. E assim como o Moto Projetor, você também pode deixar na mesa... Vou fazer a mesma coisa aqui, mostrar para vocês, vou tirar da minha base aqui. Você pode colocar... Ele já vai projetar o áudio na mesa, então ele acaba espalhando e você pode aí deixá-lo em algum local, numa estante, alguma coisa e deixar a música rolando. Fica bem legal, é um áudio bem mais parrudo. E se você gosta de música, não pode ficar sem esse snap aqui da JBL. Bom, esse aqui foi o review do Moto Z. Se você tem alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários. Eu posso... Eu vou respondê-lo todo mundo que puder tirar dúvida, querer saber mais do aparelho, eu estarei disponível. Então esse aqui foi o review do Moto Z, que é um aparelho bem legal, como eu falei, ele é bem... Ele é o topo de linha da Motorola hoje, sucessor do Moto X. Vem com Android 6.0, né? Já daqui a pouco acho que ele vai ser atualizado para o novo, para o 7.0 no lugar. Ele é o flagship, você vai ter todas as funções aí, ter uma câmera com qualidade realmente excelente para fotos. Você tem uma tela quad HD 1440 pixel de resolução. E você vai tirar o proveito de um aparelho que é modular. E aproveitando que esses módulos que vocês estão vendo aqui, a Motorola promete que vai funcionar durante as próximas gerações do Moto Z. Então não precisa ficar com medo de que se eu comprar hoje isso aqui, na próxima geração já não vou poder utilizar. A Motorola pelo menos já avisou de que você vai ter uma garantia aí de vida um pouco mais longa, porque os próximos Moto Zs, como já deixaram claro, ele vai vir com essa interface traseira e com essa câmera protuberante, porque é onde que, além da capinha fixar, ela fixa aqui para não poder andar para os lados, ela tem esse design aqui bem interessante. Aí, para finalizar, já que vocês estão assistindo, nós temos a capinha simples que eu não queria mostrar, que é a capinha simples aqui de... é mais de estética, né? Você não tem função nenhuma, é mais para colocar atrás do aparelho e ter aí o conforto ou uma pegada melhor no aparelho e proteção também para aquela traseira do Moto X, que é o Moto Z, né? Que ele é bem... é... vamos dizer assim... é bonita, né? Então, se você quiser resguardar e não deixar riscá-lo, vale a pena manter essa capinha acoplada aqui na traseira. Não tem função nenhuma, mas pelo menos já protege a câmera, como eu posso te mostrar, ó. Já protege também a câmera, já não passa mais ser tão protuberante, apesar de que ela... passando a mão aqui, você vê que a capinha está um pouquinho acima da câmera, ou seja, você vai ter uma proteção garantida aí da câmera também. Então, vale a pena utilizar a capinha aí no dia a dia. Fica até melhor, digo para vocês. Na pegada, ele fica bem melhor. Bom, é isso. Esse aqui foi o review do Moto Z. Espero que vocês tenham gostado. E aguardo vocês na próxima. Até logo.